...num livro que me restou... ...e marilhas, e marilhas... ...roubei as cores... ...ganda sojá de mim... ...eu faço um pulo... ...na minha escola... ...pra ver se ele gosta de mim... ...e minha escola... ...é meu, meu, minha escola... ...olha meu, meu, meu... ...e minha escola... ...me me amora... ...me me amora... ...num sonho de criança... E o meu coração bom, não quero ver se for Como o meu rei lembra, meu coração bom Como o meu rei lembra, meu rei me namora O meu rei lembra, meu coração O sonho de criança E o meu coração bom, não quero ver se for O meu rei lembra, meu coração bom, não quero ver se for O meu rei lembra, meu coração bom, não quero ver se for O meu rei lembra, meu coração bom Com o seu nome, com várias coisas No livro que ele me prestou O meu rei lembra, meu coração bom O meu rei lembra, meu coração bom O que é isso? Olha, vai dar bom. 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 Olha, vai dar bom.